A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL e eu agradeço eu agradeço até o nome de Jesus agradeço a Deus feche os olhos levanta as mãos e os olhos Agradece Deus, nice, nett Saulo, ba, 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 ba. Open the floodgates of heaven Let it rain Let it rain Open the floodgates of heaven Let it rain Open the floodgates of heaven Let it rain Let it rain Let the floodgates of heaven Let it rain 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 Legenda Adriana Zanotto